Estamos de volta com mais uma aula para vocês. Hoje será, agora será a aula Sol Maior. O Sol, ele com pestana, pode ser tocado com pestana ou pode ser sem pestana. O Sol é composto com o Sol, com o Dó. Pode ser sem pestana ou com pestana. O Ré, pode ser com pestana ou sem pestana. E os relativos do Sol serão Si menor, Mi menor e Lá menor. O Sol, Segunda, que é Ré, Terceira, que é Dó e Primeira, que é Sol. Farei o Sol sem pestana e depois com pestanas. Primeiro relativo, Segunda, Terceiro relativo, Segunda, Primeira, Com pestana. Terceira, Segunda, Primeiro relativo, Segunda relativo, Terceiro relativo, Segunda, Terceira, Segunda, Primeiro relativo, Segunda relativo, Terceira relativo. E segunda que é Ré. Terceira que é Tó. E Sol. Ok, gente? É isso aí. Esse aí é o tom Sol Maior. Acabamos de ver. Valeu.